Bom dia! A aula de biologia hoje da primeira série, nós vamos falar de ecologia, mais especificamente ecossistema. Esse conteúdo está no capítulo 1 da apostila, na página 1. Então, gente, quando a gente fala de ecologia, a gente acaba citando sempre a história da ecologia. Não tem como a gente deixar de falar os seus principais conceitos, como que esse termo surgiu. Quando começou o estudo da natureza, era tudo uma grande curiosidade. Eram estudiosos, não existiam biólogos de fato. Eram curiosos, muitos desses curiosos, mais engraçados que sejam, eram teólogos, voltados para a religião, que buscavam entender a natureza. E aí sempre teve aquela grande discussão, aquela grande disputa da religião com a biologia, com a ciência. E eles mesmo, esses teólogos mesmo, com as suas grandes curiosidades, acabavam tentando descobrir mais sobre como que surgiam as coisas. E tentavam investigar a fundo, mesmo sem ter conhecimentos específicos. E aí foram descobrindo certas coisas, foram se aperfeiçoando, até surgir o estudo em si, que é a biologia. E esse estudo da ecologia significa justamente o estudo dos seres que vão interagir entre si e entre o meio em que eles vivem. Então é muito importante a gente compreender que a ecologia, ela não vai estudar apenas o indivíduo. E apenas o indivíduo interagindo com outro indivíduo. Ele vai, a ecologia, ela vai estudar o indivíduo sim, mas ela vai estudar também essa interação desse indivíduo com outros indivíduos da mesma espécie. Porém, esse indivíduo com outros indivíduos de outra espécie. E também vai estudar a interação destes indivíduos, destas populações, dessas comunidades, com o meio em que eles vivem. E isso é muito importante da gente compreender. Porque aí a gente começa a entender que o termo ecologia não está voltado apenas para o que é vivo. Mas sim para todo o universo que envolve aqueles indivíduos que ali vão habitar, que ali vão sobreviver. Ok? E aí a gente acaba caindo dentro de alguns conceitos. Por exemplo, ecossistema. O que que vem a ser um ecossistema? O ecossistema, a gente sabe que são grandes formações, né? Cada uma com a sua característica. Mas a gente pode dizer que um ecossistema, ele é formado por fatores bióticos e fatores abióticos. Que aí a gente consegue entender perfeitamente a questão do que tem vida e do que não tem. Que a gente estava dizendo da interação dos indivíduos com o meio em que vive. Por exemplo, o que que vem a ser um fator biótico? Os fatores bióticos são aqueles fatores que dentro de um determinado ecossistema, ou dentro de um determinado lugar, seja onde for, vai apresentar vida. Então, por exemplo, vamos pegar um ecossistema Mata Atlântica. Dentro da Mata Atlântica, o que que seriam os fatores bióticos? Seriam os vegetais, os animais. E o que que seriam os fatores abióticos? Seriam todos aqueles fatores que não apresentam vida. Ou seja, o A na frente tem um significado de negação. Ou seja, bio significa vida e o A na frente é um significado de negação. Então, são aqueles fatores que não vão ter vida. Por exemplo, são os rios, os mares, pedra, um galho, um tronco, uma folha que tenha caído e que tenha virado serrapilheira, por exemplo. Enfim, são todos aqueles fatores que ali estão que não apresentam vida. Porém, são de extrema importância para que os fatores bióticos, para que os seres vivos consigam ali sobreviver. Ali ter um sucesso de sobrevivência. A gente pode dizer assim. E aí a gente tem outros conceitos dentro de ecologia, dentro de ecossistema. Por exemplo, a gente sabe que um conjunto de ecossistemas vai formar a biosfera. Ou melhor dizendo, a esfera da vida. Biosfera significa a esfera da vida. E aí a gente começa a perceber que a nossa biosfera é totalmente heterogênea. O que isso quer dizer? Ela é diferente em várias partes da sua localidade. Por exemplo, a gente não tem uma biosfera homogênea. A gente não tem, por exemplo, um hemisfério sul igual a hemisfério norte, um ocidente igual a um oriente. A gente tem uma diferença das regiões. Até mesmo quando a gente vê isso em uma pequena escala. Quando a gente traz isso para um pequeno território geográfico. Se a gente pegar só o Rio de Janeiro, a gente consegue observar uma grande diferença climática. A gente pega, a gente tem serra, a gente tem região dos lagos. A gente tem lugar quente, a gente tem lugar frio. Então a gente pode afirmar que a biosfera é extremamente heterogênea. E aí ela é dividida. A gente pode subdividir a biosfera em três partes. Que é atmosfera, litosfera e hidrosfera. Vamos definir o que significa essas subdivisões. A atmosfera é a parte que está sendo representada pelos gases. É a parte que tem lá o oxigênio, o gás carbônico, o nitrogênio e alguns outros gases. Não tão importantes para o ser humano. A parte representada pela litosfera é a parte representada pelas rochas. Pelos continentes onde nós, seres humanos, estamos vivendo. Ou seja, é a parte representada pela, podemos dizer, pela solidez. Aonde todos os continentes estão representados. E a hidrosfera é a parte líquida. A parte dos oceanos, rios, mares, lagos, enfim. Então isso é muito importante da gente compreender. Que a biosfera, a esfera da vida, ela é subdividida em três partes. Atmosfera, a parte gasosa. Litosfera, a parte rochosa. E hidrosfera, a parte líquida. Ok? E outros conceitos que nós temos mais voltados para a questão de sobrevivência dos indivíduos. É, por exemplo, a biota. O que que vem a ser uma biota? Uma biota ou biota, né? Isso aí é uma discussão que vai existir eternamente. Como é a pronúncia desse termo. Vocês podem pronunciar da maneira que vocês quiserem. Significa que é o conjunto de espécies que vive em uma determinada região. Então o que que isso quer dizer? Que uma biota ou um biota vai ser aquele conjunto de indivíduos, tá? De uma espécie que vai viver em uma determinada região. Aí você fala assim, ah, isso não seria uma população? Não. Quando a gente fala de população, a gente está falando de um pequeno grupo. Quando a gente fala de um conjunto, quando a gente fala de um biota, a gente está falando de um conjunto de espécie já mais elaborado. Já um conjunto maior, uma coisa mais voltada para a adaptação ecológica daquela espécie, ok? Então um conjunto de espécies que vive em uma determinada região é um biota. E aí a gente tem o habitat. O habitat é o local específico que aqueles indivíduos vão habitar, que aqueles indivíduos vão morar, né? Então a gente pode dizer, por exemplo, que a savana africana é o habitat do leão. A gente pode dizer que o Pantanal é o habitat da onça pintada, ok? E nós vamos ter o biotopo. O biotopo, ele é o conjunto de fatores, tá? Abióticos, ou seja, sem vidas, que pode, pode, prestem atenção, que podem vir a formar um habitat. O que isso quer dizer? Quer dizer, por exemplo, que eu tenho um conjunto de fatores abióticos, por exemplo, uma árvore que caiu, se tornou um fator abiótico, morta. E aí ela pode vir a se transformar, por exemplo, num habitat para uma colônia de cupins, ok? Então, é para uma colônia de larvas. Então, aquele fator abiótico se transformou num habitat e aí a gente diz que aquilo é um biotopo, ok? E por final, a gente tem um nicho ecológico. O que é um nicho ecológico? O nicho ecológico, as pessoas tendem a confundir com o habitat. Não confundam. O habitat é uma coisa concreta que a gente consegue ver. O habitat da onça pintada é o Pantanal. O nicho ecológico é uma coisa abstrata. É uma coisa mais complexa. O nicho ecológico é como aquele indivíduo, como a onça, no caso, vai interagir com o local que ela vive. O que isso significa? Como que ela vai se alimentar? Que horas ela vai predar? Que tipo de presa ela tem? Como que ela vai se reproduzir? Que época do ano se reproduz? Se ela caça à noite? Se ela caça de dia? Quais são os seus predadores? Enfim, como ela vai interagir com o meio em que ela vive. Ok? E aí, esses são alguns conceitos básicos de ecologia. Sabendo disso, gente, fica aqui a atividade devolutiva número 1 relacionada ao capítulo 1. O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês escolham 5 espécies diferentes. Citem o seu habitat e descrivam o seu nicho ecológico. Ok? Fico aguardando. Muito obrigado. Até a próxima.